Música Noturno está de volta com o show de Mauro Senise e Gabriel Geste. Em 2002, Senise foi um dos solistas do concerto The Music by Pixinguinha no Lincoln Center em Nova York, com direção do violonista brasileiro radicado nos Estados Unidos, Romero Lubambo. Mauro tem um CD gravado em dúvida com Romero. Senise também mantém um quarteto que tem excursionado pelo Brasil e pela América Latina. O cara também foi um dos solistas da Orquestra Holandesa Metrópole, num concerto em Amsterdã em homenagem à música de Edu Lobo, com participação do compositor e de Peranzetta. Em 2012, lança o CD e DVD Afetivo, que celebra seus 40 anos de carreira. O projeto tem participação especial de quase todos os músicos que foram fundamentais em sua carreira. Egberto, Hermeto Pascoal, Wagner Tiso, Gilson Peranzetta, Robertinho Silva, entre muitos outros. Agora um pouco do convidado, o pianista-acordeonista Gabriel Geste. Gabriel começou a estudar piano aos 10 anos com Aida Nhatali. A sólida formação musical inclui licenciatura em música pela Unirio, aulas de piano popular com Rafael Vernet e de piano erudito com Estela Calde. É formada em harmonia funcional e modal pelo professor Ian Geste. Gravou dois CDs instrumentais com as bandas Samambaia e Trava Língua e já tocou em turnê pela Europa com o gaitista Gabriel Grossi. Aplausos 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 Amém. 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 Noturno fica por aqui. A gente se despede convidando você para nossas próximas edições. Comentários e sugestões são sempre bem recebidos pelo endereço noturno.redeminas.mg.gov.br Até lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto